Oi meninas, não se assustem, hoje eu tô aqui sem maquiagem Porque se vinha... Ai, um negócio no meu olho Eu estou com muito medo, estou apavorizada Porque eu nunca fiz nada sem... Ui, meu olho tá... Hum, eu acho que acabei de... Vou tirar o visor agora Tchau Então hoje eu tô aqui pra fazer E eu estou com muito medo É óbvio, eu nunca fiz nenhuma maquiagem sem espelho Essa vai ser minha primeira vez Mas eu não sei como é que vai sair Eu não tenho uma coordenação motora muito boa sem espelho E eu tô com medo Mas eu vou tentar, né Se não sai muito ruim, aí vamos ver o que a gente faz E eu queria mostrar o primeiro lugar que eu tô Pra vocês terem certeza que eu não tenho espelho em lugar nenhum Aqui embaixo Eu vou estar sentada aqui no meio Aqui só tem meus negócios de maquiagem Do outro lado também É... deixa eu ver Do lado de cá tem o softbox Não tem nada Pra cá também não tem nada Tem puff Pra lá tem outro softbox E pronto Não tem espelho em lugar nenhum Pronto, vocês viram? Não tem nada Não tem espelho em lugar nenhum E... não quero trapacear nesse negócio Porque eu acho que não é legal, né? O legal é fazer... Tipo, você errar na maquiagem Pra ter graça E eu vou dar só um zoom e tirar o espelho E vou mostrar pra vocês que vai estar sem espelho Pera, deixa eu dar um zoom Ui, dei demais Agora tá bom, eu acho, né? Vocês tão vendo, velho? Espero que sim E agora eu vou tirar a telinha Mostrar pra vocês E pegar o espelho Deixa eu ver só se dá pra... Nossa, esse espelho tá muito sujo Calma Eu vou mostrar, ó Agora tá com a telinha na minha câmera E eu vou... Virar ela E pum Não tem mais espelho Vamos lá A primeira coisa que eu vou usar É essa minha base aqui da Chanel Todos os links de produtos e tudo Vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição Eu acho que vocês não vão se preocupar muito, né? E eu vou passar ela Pera Esse pincel aqui da Sigma mesmo Ai, eu acho que tem que prender o cabelo, Pera Deixa eu prender Pra não... Passar aqui embaixo também Não pode esquecer Tchuduru Pronto, acho que tá bom Deixa eu ter certeza Agora eu vou vir com esse powder Esse pó... Não sei se vai falar powder Não sei porquê Da Maybelline Vou passar nesse coisa Ai, o negócio meu... Meu Deus Minha camisa branca Vou vir com esse bronzer Tá? Anywhere Se mesmo Com esse coisinha de... E agora? Tô com medo de ter alguma base aqui Ó, tô tombando, tá? Tá? Pra blush vou usar... Vou usar esse daqui da Nars Com o mesmo pincel, tá, gente? Tira o excesso, né? Por quê? Tira o excesso, né? Por quê? Eu acho que tô indo muito pra trás Pegar o de powder Agora eu vou me chorar Porque vai que, né? Não sei, gente Será que foi? Agora Cadê o negócio? Vou vir com esse corretivo Da Yves Saint Laurent Deixa eu guardar Vou pegar esse Eyeliner Iluminador Da Maybe Não sei se tá saindo nada Porque aqui parece que não tá saindo Ai, meu Deus Saiu demais agora Deixa eu pegar Deixa eu pegar com o dedo Ai, ai Não olhei Vou usar essa palheira Essa palha aqui Da Nege Eu acho E Ai, isso é difícil De não... Pronto, botei assim, ó Pra não olhar Tá? E... Ai, o pincel tá errado Socorro Vou pegar esse grandão aqui Que é mais fácil de aplicar, né? Peguei essa primeira cor aqui Não quero virar muito Porque senão eu me vejo Mas eu boto aqui embaixo Eu acho que tá iluminado Ou não E... Agora eu vou pegar Deixa eu ver Esse pincel aqui Eu vou pegar Deixa eu ver Eu tô preparando agora, tá, gente? Eu nem... Essa cor aqui Eu vou botar tudo aqui embaixo Mas é essa cor aqui E... Tá de cabeça pra baixo Por isso que eu não tô falando Que eu não sei de qual Passar um pouco Agora eu vou fazer o côncavo E eu vou pegar Ai, eu não quero escolher Uma cor escura Mas eu vou, né? Esse sem nome é Snake Bit Snake Bite Desculpa, Bit Olha o que eu vou sentir Calma Muita calma nessa hora Não tô sentindo nenhum Tá bom? E agora eu vou pegar mais E botar no outro olho Vou pelo menos tentar Ai, socorro Maquiagem bem neutra E aí, eu tô tentando achar Não é esse Alguma coisa pra... Deixa eu esfumar Ah, calma Eu acho que eu tenho Cadê? Aqui Achei Deixa eu esfumar com... É esse pincelzinho mesmo Que tá... E agora vai a parte difícil Que é o delineador Vou usar essa coisinha aqui Deixa eu ver se tá muito grosso Tá bom que eu não consigo sentir Nossa, eu acho que eu paguei tudo Lembra? Maravilhosa Não podia... Ah, mas não tava com nada Será? Não sei, é melhor deixar assim Porque vai que... Agora eu vou passar pro rímel, né? Esse tá faltando Deixa eu ver Eu vou usar isso Cadê o meu Curvex? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Achei Não, meu filho tá aqui Que bom Eu sou péssima pra sentir alguma coisa Vou usar esse rímel aqui Da Yves Saint Laurent Ui Meu olho tá... Hum, eu acho que acabei de... Ai Socorro Deixa eu tentar limpar alguma coisa Gente, deve tá tudo carregado Obrigada Deixa eu limpar minha mão Porque tá... Aqui tá Vamos lá Rímel... Ah, falta batom Vou usar esse daqui da NYX E vou passar esse gloss daqui da... Esse gloss... Não sei de onde é Porque tá cruizado o nome Saiu o nome Eu tô no alumnador Vou passar... Com esse negócio aqui Ó Ai, como é que eu vou fazer? Ó Pegando assim, tá? Pra não ver Pronto, guardei Acho que é isso, né? Deixa eu soltar o cabelo Pra ficar menos, pior Vamos ver Ai, eu vou... Nossa, não ficou tão ruim Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver no espelho Ah, não ficou ruim Aqui tá... Aqui tá borrado Ó, eu vou dar um zoom Pra vocês verem, tá? Não tá tão ruim assim, né? Ai, eu gostei Gente, quis fazer um negócio mais neutro Pra dar mais certo, né? Ó, não tá tão ruim Ah, mas eu não achei que ficou tão ruim Tipo, eu acho que a pior parte Pra mim foi o rímel E o delineador, óbvio Mas fora isso Tipo, esse olho tá mais esfumado Tá mais forte do que esse Ah, mas isso é... Não, não tá ruim Tá? Aqui Nossa, aqui ficou muito forte Mas enfim Eu gostei muito de ter feito E espero que vocês tenham gostado também Foi muito divertido pra mim Dá uma agonia muito forte Então se vocês quiserem fazer também Eu taguei todos vocês pra fazerem E bote como vídeo resposta aqui embaixo também Que eu ia adorar ver os vídeos que vocês fazem, tá? Um beijo grande pra vocês E até o próximo vídeo